E aí, Manos, tudo bom com vocês? Cara, quanto tempo eu não jogava o KOF 14 aqui no canal. Quer dizer, só nas lives, né? Mas bora aqui agora pra luta. Vou pegar o Gilson. Muita gente gosta dele. Kyo. E Vanessa. Um salve aí pro Shope. S12. Se ele acompanha o canal, um salve pra você. Tô de Vanessa. Opa. Shimpuken. Aí, Vanessa. Não pegou, mano. Gizzi. Vai, Vanessa. Ah, mano. É aquela coisa. O cara tá correndo e eu tô ganhando, então. Putz, três hits naquilo ali. Meu Deus, como que corre. Agora quem vai correr vai ser eu, parça. Dando uma pequena travada. Olha o Soneca aí. Meitengkun. Esse personagem é ótimo, velho. Olha ele aí, cara. Putz, é com um chute. Cara, tá de boa, né? Tipo... Ah, você errou aí? Dane-se. Um. Eu sei que ele vai vir no goupe. Ele se goupe aí. Nossa! Boa! Tô! Tô. Dando um laginho, velho. Gilson! Por que o Gilson não saiu? Tem que atrasar um pouquinho ali. Toda vez eu esqueço. Cara, se quisesse poderia ter feito ver em mim ali. ヒューソン! É menos hューソン? Na droga!!! Nossa que isso! Aí... Nossa, passou Tão legal jogar assim com o oponente fugindo Nem contou hit ali Errei o botão Vou começar no estilinho que ele vai mandar magia, hein, será? Não Oh, passa Ah, velho, sério, tá um pouquinho longe, mano Não contou hit de novo, ele não tá defendendo, mano Ih, o cara saiu ou a internet caiu? Das duas, uma Bom, continuando aqui Acho que a internet do cara deve ter caído, sei lá Do adversário anterior Eu tô jogando com o... Chora, meu pato 21 Vai, Vanessa Esquiva Olha o reset no cara, overhead Esquivou Viramos ainda o round Chá ali atrás Boa reação, hein Aí sim Vamos com o protagonista desse jogo Shunei Ah, eu tinha certeza que ele ia fazer aquilo, velho Deve ser defendido pra cima Esquiva Nossa Vai long, bora virar esse jogo, hein Pulou Ui Acho que dá pra virar, hein Mais um combo GG Vamos ver se ele vai esquivar Não Mais um combo Já era Hum, eu poderia ter morrido agora Hum, eu poderia ter morrido agora Aí, long Cori, cara Nossa Nossa, o cara interceptou meu golpe ali Tipo assim Sem fazer força, velho Esse personagem tá sendo um problema pra minha Vanessa, cara Toma perfect mesmo Perfeito, povo Ah, não Matava, hein Perfect pra lá Quero fazer perfect nele também, cara Não foi Quase foi, velho Ficar espertos com os rores dele agora Olé Ah, eu pensei que ia passar, velho Sabia que ele ia fazer isso Mamacira Nossa Que cagada, velho Olé Gilson Ele agora trocou de time Eu continuei com o Shunei e a Luong Tirei a Vanessa e coloquei o Daimon Coloquei ele em segundo Go! O que é que é que é que é o Neymar? O que é que é que é que é o Neymar? Olha lá Estou esquivando, estou tomando cara Nem sei o que está acontecendo Olha aí, o chefe do KOF Subiu! Tá no chão, tô nem vendo Pulou Esse suco forte do Giz em pé É muita apelação, velho, na moral Esse daí Será que pegou? O Daimon é o chefe do KOF-14, cara, eu falo Vamos aqui com a última luta Vamos chorar meu pato Os cara para alfa especial mesmo, velho Seu buraco é um mistério Devia ter feito o Coise X ali O Reca X Olé, ó Se eu tivesse esperado agora Nossa, tomei ainda o combo, droga O que ele tá errando aí Chute na canela do Yuri Bora tentar fazer aqui o secreto do Daimon O clímax dele Que ele abre o olho Acho que não vai dar não, hein Foi muito seco Deu sim, povo Pelo menos agora eu posso perder feliz Apertei, mas não saiu Esse suco forte do cara Busca de 3 metros, velho É muito bom Aqui não vai dar não, hein Não deu povo Bora aqui pro próximo oponente do vídeo O Pobrinho BR Tô de Kula Errei Tainá chutou Pulo errores Ó o tanto que vai Ah, ele não fez o combo completo Com especial Acho que ele pode fazer o agarrão ali em mim Benimaru Benimaru o melhor personagem do KOF 14, velho Sem dúvidas Ramon Ora 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 Benimaru Benimaru ainda pode virar o jogo, gente Sempre falo que o Benimaru é o melhor personagem desse jogo Porque é um combo que ele pega com chute e fraca aqui embaixo Vai meio Meio life com uma barra especial Gilson Fazer o clímax aqui pra dar uma sugadinha a mais Agarram que corre Esquiva Fazer overhead em mim não, cara Prosseguindo aqui Colocou o Kim primeiro Ah, sacanagem não pegar o Rolls completo, velho Fazer overhead em mim não, cara Não, cara Pensei que eu ia pegar o especial dele agora Mas acho que nem no KOF 2002 o especial pegaria Olha ele aí, ó O terror KOF 14 Errei tudo combo Errei, tudo combo Nossa, o Valdor do Benno é impossível de tirar, velho Matou Calculei errado ali o ângulo Morreu Hum, estava muito longe Droga, viu? Bem feito! 3, 2, 1... Viva México! Não matou Não compensa fazer especial no combo, compensa fazer o outro do chute que ele vai na playa de volta. Esse daí não suga muito não. Isso foi convincente! Stand up, stand up! Stand up! Stand up, know who you are? Stand up! Stand up! Stand up! Stand up! Stand up! Fangão! O que é isso? Capulho! O agudo há por causa do card, 1, 1, ready, go! 2, 1, ready, go! 2, 1, ready, go! 2, 1, ready, go! 3, 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 2, 1, ready, go! 4, 1, ready, go! 4, 1, ready, go! 5, 1, ready, go!